Barcelona quer o título, no ano passado deu Barcelona, deu 3 a 2 em uma grande partida de futsal E vamos para o protocolo inicial de partida, a arena está ficando linda Pessoal fazendo sua festa com a lanterna do celular As equipes vão pintando na quadra de jogo e você acompanha todas as emoções por todos os ângulos Barcelona, Joinville, quem leva o caneco, a esquerda do seu vídeo, Barça, o atual campeão A direita o Jack, que busca pela primeira vez a conquista, o título da Copa Mundo do Futsal Sub-21 aqui em Paranaguá, é a etapa mundial da competição Expectativa de um grande jogo, todos disputando ela E você vê no detalhe do seu vídeo, o troféu, aí a equipe do Barcelona, a equipe do Joinville Você vê o Jack, a esquerda do seu vídeo Jogadores entraram com crianças que tem ali o transtorno do espectro autista E aí o Barcelona Com seu uniforme diferente, uniforme em tom dourado E aí o caneco, a taça da Copa Mundo do Futsal Alguém leva pra casa Ou vai pra Joinville Ou vai pra Catalunha Daqui a pouquinho a gente vai trazer a ficha do jogo As escalações A arbitragem para essa grande decisão Você acompanhando em todo o Brasil e o mundo As imagens belíssimas da Arena Albertina Salmão A casa do esporte em Paranaguá Na tela da TVC e o canal do litoral Também da TV Paranaturismo Pra Curitiba, região metropolitana e também para o litoral E através da TV Euronews, escalando o Joinville O Joinville que tá escalado Com Pato no gol 25 Anjinho 21 Bateria 18 Guilherme 13 E Vini com a camisa 9 Os comandados de Eric Pereira Que é o técnico que busca esse título inédito para o Jack Joinville escalado Também o Barcelona Está escalado com Alex Lush No gol camisa 15 Toure número 6 7 para Muinelo 8 Radisson E 12 Anjol O técnico é o Sergi Articente Buscando bicampeonato para a equipe da Catalunha Confirmando também a arbitragem do jogo de Divonei Dos Santos Cordeiro Jackson Ventura dos Santos Cristiane Bueno Ferraz E Zilbo Tomaroli Filho Com as equipes escaladas A arbitragem também tá aí o Lush Dos destaques da competição Goleirão da equipe do Barcelona E aí a foto que pode ser a do título Da equipe do Joinville O Jack que busca Pela primeira vez Essa conquista Jackson Marques na quadra de jogo Bem-vindo a nossa transmissão Jackson Como tá o clima aí na quadra da Arena Albertina Salmão Jackson Grande abraço Abraço Elísio Abraço pro Pierre também Pro Ninho aí Nos nossos comentaristas Tá bonito demais né Elísio A arena tá lotada Tá coisa linda pra essa grande final Nessa reedição da temporada passada De 2022 Então essas duas equipes Eles chegaram com mérito Essa grande final aqui Da Copa Mundo do Futsal Na cidade de Paranaguá Então a expectativa Elísio É de um grande jogo é claro E que vença o melhor Jogão de bola Você acompanha aí Na sua narração Elísio Júnior Chudar a saudação pro Pierre Andrade Que está conosco na transmissão Já da TVCI Da TV Paranaturismo E também na transmissão Da TV Euronews Chegou ao final Pierre as duas melhores equipes Em quadra E aí a sua expectativa Pra essa final Grande abraço Pierre Abraço Boa noite Elísio Boa noite meu amigo Ninho Boa noite Jackson Lá na quadra Eu uma honra Mais uma vez Fazer parte dessa seleção Aqui que vai levar Informação para o público De casa Expectativa de um grande jogo Expectativa de uma partida Com ares de decisão Afinal de contas As duas melhores equipes Chegaram a essa grande final Copa Mundo do Futsal O sonho de todos esses atletas Que fazem parte da base Das suas equipes E eu tenho certeza Que vai ser uma partida Muito movimentada Com duas equipes Procurando a vitória Desde o início da partida Ninho chegou a hora É decisão Vale o caneco Ninho grande abraço Bem vindo a nossa transmissão Conjunta Ninho Boa noite mais uma vez Elisio Jackson Marques Boa noite ao Pierre Mais uma vez seja bem vindo Boa noite a todos Expectativa de um grande jogo Espetáculo à parte Duas grandes equipes E por outro lado Os torcedores Que compareceram Em grande número Abraçando essa competição De alto nível Aqui na Arena Albertina Samão Sejam todos bem vindos E bom trabalho a todos Está aí no detalhe O árbitro principal do jogo Divonei dos Santos Cordeiro Uma boa sorte Para a arbitragem Aí o Alex Lange Goleiro artilheiro Da equipe do Barcelona Está tudo pronto para o jogo São as emoções Da Copa Mundo do Futsal No seu último ato No seu último jogo Conheceremos o grande campeão Aí o Vini Expectativa de gols Da equipe do Jack Ele que vai dar O primeiro toque na bola É decisão Autoriza o árbitro Está valendo Começa a decisão Da Copa Mundo do Futsal Para você Já tentou ali o Pato Forçou demais a bola Que não chegou no Guilherme Lateral para o Barcelona São os primeiros movimentos Desta grande final Que promete muito O Harrison Que é o artilheiro do Barcelona Na competição Até agora marcou sete gols Vem Alex Lange Soltou o pé direito Essa bola passa A direita do Pato Um chutaço do Alex Lange Você confere Ele bate muito bem na bola Você vai vendo por todos os ângulos Alex Lange Goleirão artilheiro da equipe Do Barcelona Tentou vir e não teve domínio Alex Campas Chutou a bola em cima do Guilherme Ganha tiro lateral A equipe do Barcelona De Harrison O artilheiro do time Na Copa Mundo Com sete gols Desfilando as imagens Pela Arena Albertina Salmão Neste último episódio Da Copa Mundo do Futsal Sub-21 Aqui em Paranaguá Nico não teve domínio É lateral Tem a marcação do Andinho Em cima do Nico O capitão da equipe Do Joinville Sai Pato Carrega Soltou o pé direito O carimbole O Campas Os comentários do Ninho Do Pierre Andrade As reportagens do Jackson Marques A nossa transmissão conjunta Na TVC e o canal do Litoral Na TV Paranaturismo Canal 9.1 E também na Euronews No canal 13.3 Além do Youtube Da CBFS TV Do Mundo do Futsal E do canal O Repórter Guilherme Esse é o Anjinho Forçou o passe Recupera a Harisson Tem o Barça Com o Nico Fez o giro Bateu pro gol Gool Nico É do Barcelona É o primeiro Do atual campeão Com menos de um minuto e meio No toque do Harisson Ele faz o pivô com maestria Bateu no canto baixo Do goleiro O Pato Você vê por todos os ângulos O primeiro do jogo É do Barcelona Do atual campeão Nico Mexe no placar da decisão Agora O Barcelona de Nico Tem um O Joinville Não tem nada Faz o gol cedo O Barcelona Pierre Andrade 1x0 pro Barça 1x0 Para a equipe Que começou a partida Ligada no 220 O Joinville Ainda não se encontra Em quadra Mas principalmente Parece demorar um pouco Para começar a partida Naquela velocidade Naquela Naquela entrega Que geralmente Apresentou na competição Resta saber Se vai ter forças Pra igualar Sem demorar muito E já vem o Vini Recuperou Bateu pro gol Essa bola desviou No Campas Resposta rápida Do Jack Nos pés Do Vini Tem escanteio O time de Santa Catarina Já perde por 1x0 Vai dando O Barcelona Mas o futsal É fantástico Futsal é muito dinâmico Escanteio pro Anjinho Tentou bateria Alex Lange Faz a defesa E aí Ninho Toma o gol cedo O Joinville Como que deve ser A postura do Jack Já com esse placar Adverso Hein Ninho É equipe Do Barça Com muitas estratégias É difícil Para essa equipe Bola no pivô Raciocínio rápido Finalização no chão Como eu falei O repertório Dessa equipe Do Barça É muito grande Agora a equipe Do Jack Tem que estar Mais ligado No jogo É a opinião De Ninho Também do Pierre Andrade As reportagens Do Jackson Marques Na nossa transmissão Capítulo final Da Copa Mundo do Futsal Etapa Mundial Aqui em Paranaguá No litoral do Paraná Anjinho na bola Escanteio Cavadinha Pra Guilherme Arriscou Chute em dois tempos Alex Lange Faz a defesa Solta pra Campas Tem o Barça De Campas Arriscou Com o Tapias Nicolás Que fez seu quarto gol Na Copa Mundo do Futsal Está com a bola Mas muito bem Esse trabalho de pivô Difícil marcar o Nicolás Aí Campas Você ouviu aí O vira 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 Arriscou Foi pra jogada individual Bom jogador Rolou pro Campas Bateu pro gol Bateu sobre o gol Do goleiro Pato É arremesso de meta Você vê o chute Do Campas O Guilherme Tava ali Já tentando bloquear O chute Fosse de bola Pra equipe Do Joinville Aí perdendo Por um a zero O troféu Vai ficando Com o Barcelona Que vai levantando Bicampeonato Neste momento Da competição Bateria com o Vini Se o Nico Faz o trabalho De pivô Muito bem Pé Randrade O Vini também faz É um baita De um pivô O nove do Joinville Sem dúvida nenhuma Aliás As duas equipes Elas se assemelham Muito na qualidade Individual Mas a forma Como se comportam Em quadra É bem diferente E talvez A síntese De como essas equipes São semelhantes Ela seja possível Ser analisada Quando você compara Os dois goleiros Dos dois times São goleiros Com características Bem diferentes Bem parecidas Perdão Mas que em determinado Momento Em jogo Atuam de forma diferente Por exemplo A gente está falando Muito do Pato O Pato sabe jogar E já atua Inclusive Nesse primeiro momento Uma espécie De goleiro linha Abordando principalmente As lacunas Deixadas pela linha Defensiva do Barcelona Por sua vez O Alex Lush Ele permanece De forma mais segura Até pelo fato Do Barcelona Está vencendo A partida Um jogo bem interessante Dos dois lados E com ótimas peças individuais Três minutos e meio Jogados Está aí o Pato Goleiro do Joinville Lateral para o Anniol Bateu direto A bola desceu No Guilherme Fica no Pato Que põe no chão Tem Vini Bateu para o gol O Alex Lush Aí o goleirão Da equipe do Barça Contra-ataque Puxado pelo Pato Aí ele faz muito bem Aquele trabalho De fechamento de perna A bola não pode Passar por ali Não passou Anjinho Trabalha com o Pato O chute Para o gol Do Vini Pegou mal na bola É arremesso de meta Para Alex Lush O Barça Que foi a grande campeã Da Copa Mundo Do Futsal No ano passado E classificou Nesta primeira fase Com a segunda melhor Campanha no geral Somou 10 pontos Em 12 disputados Três vitórias E um empate Fez 29 gols E sofreu 6 Na primeira fase Da competição E o banco do Barcelona O Sérgio Que está no seu vídeo Está tranquilo Aí Jackson Marques Está bem tranquilo Mas vibrou muito No gol da equipe do Barcelona Logo no início do jogo Ali Um golaço Do Nicolás É a jogada clássica De pivô Girou Bateu de pé Na esquerda Vai Jack Vem com o Anjinho Guilherme Bateu cruzado O Aniol Fez a interceptação Está aí o Guilherme Camisa 13 do Barcelona A esperança de gols Também da equipe Do Eric Pereira É o Guilherme Da Silva Jacinto Ala da equipe Do Joinby Lateral batido Chute do Arthur A bola passa A direita No gol do Lush 15 e 51 Para jogar É decisão Vale o título Da Copa Mundo do Futsal Aqui em Paranaguá No litoral do Paraná O Joinby Que foi a única equipe Com 100% De aproveitamento Na primeira fase Você vê que o Muinelo Reclama aí com o Jackson Ventura dos Santos Pediu uma falta A arbitragem não marcou Deu apenas o lateral Na primeira fase Viu Niu Foram quatro vitórias Marcando 29 gols E sofrendo apenas dois Os números Muito bons Da equipe do Jack Exatamente A equipe é muito regular Não é à toa Que está na final Agora ele se chamou A atenção muito bem Analisou muito bem Os dois pivôs de referência Tanto do Jack Quanto do Barcelona E porque o pivô do Jack De referência Joga mais Porque esse passe Chega a ter ele Com mais qualidade Ao contrário da equipe do Jack Que esse passe Chega com dificuldade E quebrado Para ele dominar Ou quem sabe Fazer uma finalização É a opinião De Ninho Também do PR Andrade Na nossa transmissão Faltando 15 e 15 Para jogar 4 e 45 Jogados Deste primeiro tempo Vai dando O Barcelona 1 a 0 Na grande final O João Bateu o lateral Para ninguém Como que está O Eric Pereira No banco No banco Do Joinville Jackson Marques Está bem tranquilo Também Mesmo com o gol Tomado no início Da partida Ele orienta Bastante Sua equipe E quando o Pato Desce para jogar Ele pede Sempre passe para frente Para ser um pouquinho Mais objetivo Para tentar envolver Essa defesa Da equipe do Barcelona Todos os detalhes Na quadra Com Jackson Marques Na nossa transmissão Está aí o Harrison Põe para a jogada Individual Você vê no detalhe É um jogador Que utiliza muito Esse espaço Da quadra Quando você pensa Que ele está muito apertado Que ele não tem saído Ele consegue uma finta Um drible Mas foi bem na marcação Ali o bateria Cedendo o lateral Para o Barcelona Aniolo põe em jogo Moinello De novo Aniolo Sobe a marcação Do Gustavinho Harrison Foi apertado Ali pelo Arthur Acabou entrando Passa e pede desculpas Faltando 14 e 48 Tem muito jogo Pela frente Ainda nesse primeiro tempo O Joinville É o Brasil Na decisão João Pato Dois goleiros Que jogam muito Com a bola dos pés Tentou uma finta Ali o Aniolo João carrega Acabou saindo Com a bola e tudo É lateral Para o Barcelona Na jogada do João Você vê que ele acabou Trabalhando com o pé esquerdo A bola pega no direito Vai direto para fora Alex Lush Moinello Aniolo Harrison Troca passes O Barcelona Vence por 1 a 0 Na decisão O Arthur subiu a marcação Ali Gustavinho também Moinello Mandou jogar ali O Divonei Dois Santos Cordeiro Árbitro do jogo Esse é o Tony Nosso microfone Ambiente Captando todo O áudio da quadra As orientações Do Sérgio Alticente Também do Eric Pinheiro Para os técnicos De Barcelona E Joinville Contra um bom passe Ali o Harrison Melhor foi o corte Do Gustavinho Conseguiu Antecipar o Aniolo Que está aí pedindo a bola Vai colocar a bola Em jogo Doze do Barcelona Faltando 13 e 37 Moinello Harrison Contra o pivô Harrison Tony Barcelona procura espaço Jack se fecha muito bem Dá um a zero Para o Barcelona Na decisão Harrison Chama no individual Bateu Para o gol Defende Pato Tenta o contra-ataque O Jack Aí foi puxado O Anjinho Alta em cima dele Você vê no detalhe Ali o Moinello Procurando espaço Mas dá aquele rapa No Anjinho E você vê também A defesa do Pato No chute do Harrison O Barcelona É um time que tem Muita paciência Com a bola nos pés Né Pierre Andrade Não queima a bola Procura espaço Hora que encontra Finaliza Se não encontrar Trabalha até encontrar o espaço Aqui tem um jogo Muito interessante Quando está sem a bola Também É um time que sabe Muito bem se comportar Sabe muito bem Onde cada atleta está Fazendo a marcação E sabe assim Neutralizar A ofensiva Da equipe do Joinville É muito interessante Ver o Joinville A equipe do Barcelona Jogando com e sem a bola Agora olha só Como o Joinville Já muda um pouco a postura Acaba sendo um pouco Mais agressivo Agora Porque sabe que A desvantagem No placar Pode se tornar Um fator Que vai pesar muito Com o andamento Da partida Então precisa-se Agredir um pouco mais Precisa-se Dar o bote Tentar roubar essa bola Pra poder criar Boas oportunidades De gol Faltando 12 e 50 Pra jogar Vai vencer Vai vencer do Barcelona 1 a 0 Aí errou o passe O Alex Lush Não é muito comum Acontecer isso Joga muito bem Com os pés Acabou Cedendo a posse Pro Joinville Joinville de Arthur Camisa 8 Você vê no seu vídeo O Arthur Felipe Bezerra da Silva Pato Deu no fundo Gustavinho bateu Pro gol O Alex Lush Cresceu pra cima dele Você vê o bom passe Do Pato Chute do Gustavinho A boa defesa De Alex Lush Colocando a bola Pra fora Lateral Pro Joinville Cocorô Tá em quadra O 17 Do Barcelona João bateu Lateral Com o Pato Trabalhando na quadra ofensiva A equipe do Joinville Que perde por 1 a 0 Tá em desvantagem No placar Arthur É a decisão Vale o título O Palma Futsal da Espanha Conquistou o terceiro lugar Vencendo o Magnus Pato Bateu pro gol Teve desvio No meio do caminho A bola sai em escanteio Bola desviou no Tapias Tá aí o Arthur Cabelo descolorido E toda a tensão Do Cocorô Escanteio batido Chute Gol Do Jack É o empate Do Joinville Pra festa Do torcedor Na Arena Albertina Salmão Anjinho Na cobrança De escanteio Do João O Anjinho De qualidade Como eu falei Bola parada Decida em jogo Bonita Fazendo sem querer No pé esquerdo Essa grande decisão A bola pega no Vini Antes de sair É o que marca ali O Jackson O Jackson Ventura De Santos O árbitro O árbitro Dois da partida Lateral batido Pro Nico Chegou Chegou a raspar Marcação Lush Debaixo das traves Do goleiro Do goleiro Alex Lush Você vê no detalhe O chute Do João Meu amigo Tiago Martins Está na torcida Pelo Jack Está torcendo Para o título Ficar no Brasil Pessoal na ilha De São Miguel Alô Luiz Barata Toda a comunidade Da ilha De São Miguel Acompanhando o jogo Também na torcida Pelo Jack Mas quem vem É o Barça De Tapias Aí o Anjinho Chegou por baixo Fez o desarme Lateral Para o Barcelona Estamos nos encaminhando Para a metade Deste primeiro tempo De muito equilíbrio Tudo igual Um a um Rouba o Anjinho Foi para o chão Está marcada a falta Em cima do Anjinho Primeiro cartão do jogo Para Campas Você vê que ele Toma o primeiro cartão Uma falta mais pesada O Anjinho levou E aí só chega no corpo Ele é sido o primeiro cartão Da PR Andrade Uma falta mais forte Do Campas Sobre o Anjinho É a segunda falta Cometida pelo Barça Cartão muito bem aplicado Quando eu estava Exatamente pensando Como o jogo Estava tendo Uma dinâmica Muito interessante E poucas faltas O Barcelona Já faz a segunda falta Dele na partida E mostra que Se perdeu um pouco No jogo Está um pouco nervoso Sentiu o gol Do Joinville Faltando 10 e 22 Para acabar O primeiro tempo Da decisão Vale o caneco Vale o título Tudo igual Na arena Albertina Salmon Nico Abriu o placar Para a equipe do Barça Enquanto O Anjinho Empatou o jogo Passa ali o bateria Vini Trabalha com o Guilherme Bateria com o Anjinho Bola chega no Goleiro Pato Aí ele vai para a sua Quadra ofensiva Para ter a posse de bola Sem ali o tempo de jogo Não pode receber de novo Foi inteligente ali O goleiro Pato Sede lateral Para o Barcelona Estamos na metade Deste primeiro tempo Está empatado o jogo Jogo muito equilibrado Está aí o Vini O pivô do Joinville A expectativa A esperança de gols Da equipe catarinense Anjol Alex Lush Tapias Chega travando o Guilherme Aquele carrinho permitido Só na bola O Tapias está cantando a jogada Vai ser a seis Aí o Tapias Ala da equipe Do Barcelona Tem lateral A equipe da Catalunha O Barcelona Joga pelo bicampeonato O Jack Que era o primeiro título Da Copa Mundo do Futsal Nico Trabalhou Anjol Trombou com o Vini E foi para o chão Aí o Vini Chegou no corpo Ali do Nico A arbitragem Mandou jogar Falou que foi jogo limpo Vem Tapias Guilherme antecipou Nico Pato Sensacional Lamenta o Nico Vibra o Pato Você vai ver o chute do Nico E a defesaça do Pato Por todos os ângulos Vai aparecendo bem O goleiro do Joinville E vai ser um confronto interessante Ninho Nico contra o Pato No primeiro O Nico fez Agora o Pato pegou Exatamente Equilíbrio É o que define Esse primeiro tempo Das duas equipes Conta com Dois grandes goleiros Com o diferencial Dos dois Eles trabalham Muito bem Com os pés Faltando 9 e 16 Com seu lançamento Pato O Vini não teve domínio Lateral para o Barcelona De Alex Lush Está aí o Agnol Trabalha com o Tapias Passe para Alex Lush Tem quadro Fez a parada Começa com o Tapias Devolve no Alex Lush A marcação é diferente No Lush Não pode dar o combate Não pode dar o bote Tem paciência O Barcelona Aniol Essa pisadinha na bola Que protege Tira ali a ação Do adversário Aí o Vini Chegou junto Com o Tapias Melhor Para o love Do Joinville Bola chega para o Vini Bateu para o gol O Alex Lush Anjinho Evitou a saída Trabalha com bateria Aí não teve domínio Guilherme Cede lateral Para o Barcelona Na sua quadra Ofensiva Agora o árbitro Está chamando ali O Vini E também o Tapias Acabou Os dois Já chamou a atenção Para não aplicar O cartão Primeira advertência Foi verbal Do Diboney Do Santos Cordeiro Harrison Tapias Harrison com Muinelo 1x1 Está tudo igual Na decisão Placar que vai Levando a final Para os pênaltis Aqui na Arena Albertina Salmão O chute Parece bem o Pato Boa defesa Do goleiro Do Joinville Sobe a marcação Joinville Aliás o Barcelona Escorregou ali O Harrison E aí tem falta Pegaram o Anjinho Na meia quadra Você vê na disputa Com o Tapias O Tapias pega a bola E depois tem um contato Ali que a arbitrage Entendeu que foi faltoso Na perna direita Do Tapias Tom Anjinho Está aí o Eric Pereira Técnico do Joinville Está aí o Serge Outstand Técnico do Barcelona Estão travando um bom duelo Não é Pierre Andrade Bom duelo tático Entre os dois Um ótimo duelo Tático entre os dois São dois técnicos Inteligentíssimos Que sabem armar As suas equipes Muito bem Cada um Com características Únicas Porque são duas escolas Diferentes de futsal Mas uma partida Muito interessante Até aqui Eu tenho certeza Que o público de casa Também está gostando Bastante desse duelo Tático E também das jogadas Dentro do quadro Já está tudo bem Ali com o Anjinho É falta para o Joinville O Joinville De bateria Tudo igual no placar Um a um Aqui na Arena Albertina Salmão em Paranaguá Lançamento para Arthur Não teve domínio É arremesso de meta Para Alex Lush O gol do Joinville Como caiu aí no banco Do Barcelona Em Jackson Marques Ah Esboçaram até Uma Uma reação De De Não vou dizer de tristeza Mas não Foi tranquilo Foi uma jogada Bem ensaiada Da equipe do Jack Ali que É normal Só vai o Jack Bem Guilherme Pois a bola na frente O Harrison tomou a frente E recupera A bola para o Barcelona Na sua quadra de defesa Todas as emoções Na transmissão conjunta Da TV Paranaturismo Canal 9.1 Para Curitiba Região Metropolitana E aqui para o litoral Para a TVCI O canal do litoral E também a TV Euro News Vem Arthur Vem o Jack Alex Lush Aparece bem o goleirão do Barça Fazendo boa defesa Fazendo boa defesa no chute Do Arthur Já vai se tornando O nome do Barcelona Alex Lush Lateral batido Teve desvio Essa bola Sai em arremesso de meta Essa bola é perigosa Né Jackson Qualquer desvio ali Mata o goleiro Pediu o tempo O Sergi Altsante Técnico do Barcelona Vamos ouvir as orientações Aí do técnico Do Barcelona Estamos bem Tranquilo Estamos bem Tranquilo Estamos bem Espera Quem? Não posso chegar Para o primeiro Conhecer Esse verão Ganar a posição Tem que ganhar a posição E já está Estamos bem Escúchame Escúchame O que eu disse antes Estamos recebendo aqui E estamos recebendo espalda E nos obrigam a fazer conduções aqui Então tenho que trabalhar antes Para levar eu a iniciativa Então Quando o balão está aqui Amena a espalda Ou vou por o balão Não o espero E dois Esse tio que está jogando comigo Tiene que ler Quem leva a iniciativa Se eu dou o passe Está presionado E esse tio corta Para ir adelante Já estou cagado Já não tenho linha de passe Então Hacer isto Alex Hacer isto Se está Alex Se eu posso jogar com Alex Hacer isto Sei que me vou cagando leite Estou de espalda Juego com Alex E rompo E a partir daqui Mas se não está Alex Tenéis que fazer Isto E dois passos atrás Ei Se me segue este tio De aqui Há espaço dentro Se não aqui Quando estemos aqui Na mitad Esse jogador está vendo A nós mesmos Tirela Tirela que este gana Porque ele está a espalda Tirela que este gana Jogo Com o Muinelo Bateu para o gol Essa bola passa A esquerda do gol do Pato Você vê no detalhe A finta do Muinelo Bola passou pertinho Do gol ali do Pato No tempo técnico O Sérgio Falou Ninho Da linha de passe Inclusive com o goleiro Alex Lange Barcelona não está usando Essa qualidade do seu arqueiro Exatamente Essa linha de passe Ela é muito interessante Porque causa dúvida Na defesa da equipe do Jack Jogadores entre linhas Se posicionando entre linhas Que se o primeiro Não deixar passar O da segunda linha Acaba finalizando Ou causando uma jogada De perigo Agora é muito interessante O que define Nesse primeiro tempo Elisio até o momento É o equilíbrio Agora não tem cansaço E muita O que vai prevalecer Daqui pra frente É muita concentração E controle psicológico Faltando 6 e 37 Aí a preocupação Do Eric Técnico do Joinville Sendo atendido ali O Guilherme Acabou caindo Vai ter que ser substituído Torcedor do Joinville Comparece em bom número Jackson Marques Temos ali as faixas Da torcida E muita gente Lá de Joinville Jackson Marques Sim A torcida do Joinville Comparece em bom número Não só a frente Da cabine de transmissões Mas também aqui embaixo Aqui a torcida do Jack Vem em grande número Acompanhar aí a sua equipe Nessa final da Copa Mundo de Futsal Tem lá Tricolocos E também tem a União Tricoloura Acompanhando Esse jogo aqui na arena Sai Alex Lush Faltando 6 e 29 Bola no fundo pra Harrison Alex bateu pro gol Apareceu o Pato Mais a defesa Aí o Moinello Chega travando O Pato tá no chão O Pato pediu uma falta Ali no lance Do goleiro Alex Lush A gente vai ver no detalhe O pivô do Harrison Jackson Jude Do Alex Lush Pra mim esse contato é do jogo Viu Jackson Marques O Pato reclamou bastante ali Mas eu acredito que a arbitragem acertou Em deixar o lance seguir Foi nada O Pato fez a defesa Ele tentou recuperar a bola Que ela acabou escapando das suas mãos Pra ele tentar surpreender o goleiro Alex Lush Que tava fora da sua meta Mas foi nada Contato de jogo Ali na sequência O Ala desce da equipe Do Jack Acabou perdendo a posse de bola Lateral Já cobrado Vem Anion Sobe Arthur Ganha no alto Bateria Se livrou bem da primeira marcação Também da segunda Não se livrou da terceira Chegou ali o Harrison Desarmando Bateria Guilherme Lor É o Ala Camisa 18 Da equipe do Eric Pereira Escanteio pro Jack Pato João Tentou o chute cruzado Ganhou ali o Ruben Bola com o Munelo Bola com o Barcelona João Boa jogada do Bateria Passou bem ali pelo Ruben Recebe Pato João tem espaço Carrega Tem opção do Pato de novo Bola pra ele Bateria Vai procurando espaço João em Vila O chute cruzado Cortou o Harrison Aí o Ruben Tentou surpreender o Pato Tava fora do gol Mas pegou mal na bola Vem Pato de novo Bateria João Cinco minutos pra jogar Tudo igual João bateu pro gol Cortou o Ruben Aí o João Camisa 55 Da equipe do Jack Tá tudo igual na decisão No ano passado foi 3x2 pro Barcelona Uma reedição desta grande final Arthur Gustavinho João recua ali pra Pato Goleiro do Joinville Arthur Faz bem o pivô João recua pra Bateria Abre o jogo pra Arthur São as emoções da Copa Mundo do Futsal A grande decisão Vale o título Vale o caneco Na TV Paraná Turismo Na TV CI Também na TV Euronews E nos canais No Youtube Estão transmitindo Toda a competição Direto de Paranaguá No litoral do Paraná Tapias com Lush Devolve pro Tapias Tem Harrison aberto Tem Nico também Tenta fazer o giro Nico Não tem espaço Tapias Harrison Bola no fundo Chute cruzado Tentou o Aniol Aí o Pato devolveu a posse de bola E aí Pierre Andrade Quem tá melhor no jogo Faltando 4x2 Pra acabar o primeiro tempo 1x1 Pierre Um jogo bem equilibrado Elísio Uma partida onde as duas equipes Atuam de igual Com o goleiro Alex Lange Agora sendo muito mais Utilizado Como queria O técnico Sérgio Altsente E uma partida Em que Ora a bola Predomina um pouco mais Nos pés dos atletas Do Joinville Ora é a equipe do Barcelona Que circula mais a bola Que movimenta mais Os seus atletas E assim cria Oportunidades de gol Uma leve melhora Da equipe do Joinville Até aqui Vem a equipe do Jack Vini por cima Pra fora Que bolão do Vini Ele viu a saída Do Alex Lange No giro É uma cavadinha A bola foi na rede Pelo lado de fora Lance perigoso Pro Jack Aí tem uma falta Pro Barcelona Pegaram ali o Nico Você vê no detalhe Que linda jogada Do Vini Se ele faz esse gol É pra se consagrar Numa final Faltando 3 e 36 É só o primeiro tempo Da decisão Torcedor comparece Em bom número A grande maioria Torcendo pro Jack O Brasil Na decisão Da Copa Mundo Do futsal Você vê a imagem De dentro do gol Aí do goleirão Pato Cocoro Deixou pro Tapias Soltou o pé direito Essa bola passa À esquerda Do gol do Pato 3 e 32 Pra jogar Estamos em Paranaguá Na Arena Albertina Salmão Aí o Vini Se faz aquele gol em Ninho Se consagra É um gol De pivô Exatamente Se faz Se consagra Um raciocínio rápido Finalização Muito boa Que pegou ali O goleiro da equipe Do Barça Despreparado Se faz ali Seria um golaço Com certeza Já fez um igual desse Na sua carreira Ninho Já fiz sim Porque Embora ali Esse tipo de finalização Pareça fácil Mas não é E é uma excelente opção Que tem em frente O goleiro Você pega o goleiro Despreparado Ele espera uma finalização Mais forte Embaixo Então Foi uma excelente jogada Vamos lá pro banco Do João Vinho O Eric Pereira Parou o jogo Vamos ouvir Dentro do repertório Que nós temos Vocês têm autonomia Ou seja O poder de tomar decisão Ou seja De quem quer a leitura De quem quer a percepção Então vamos melhorar A gente tá usando o pato No momento que não é pra usar o pato E no momento que é pra usar Nós não usamos E outra coisa A bola tá entrando no pé do pato Eles tão acelerando E nós estamos transferindo Ativa a passe E assume o risco Põe no chão Bate a linha E vai jogar Ok? Mais importante que isso Constância 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 Três minutos e dezenove Pra jogar Mas não fizer esses três minutos Os melhores três minutos Do primeiro tempo De nada valeu os dezessete Forte mentalmente Concentrado Milímetro por milímetro Bola pro Moro Bora fazer o gol Bora, bora, bora Se não fizermos os três minutos Bons de nada Valeram os dezessete Palavra que fechou O tempo técnico Do Eric Pereira Concorda, PR Andrade? Concordo totalmente E aliás Que momento importante Para pedir tempo E que palestra Que orientação Que ele acabou de dar Para os atletas Muito interessante A forma como ele abordou Essa conversa Com os jogadores Se preocupando muito mais Com o mental Em manter a concentração De todos os jogadores Em fazer com que o Joinville Acabe mantendo Esse momento importante Do que ficar pensando Em tática Decisão também é mente Decisão também é o psicológico E isso pode fazer A diferença na partida de hoje A opinião do PR Andrade Do Ninho E os detalhes Do Jackson Marques E os pedidos De tempo técnico Do Eric Pereira São sempre São sempre assim Mexer com o psicológico Com o mental Dos seus jogadores Vem o Barcelona O chute Para o gol Defende Pato No chute do Tapias A sobra é de Cocorô Clareou Bateu para o gol De novo aparece O goleirão Pato Cada defesa É uma vibração Do Vitor Springer Goleirão da equipe do Jack Fez duas boas defesas Tem escanteio Barcelona Reta final de primeiro tempo 2 e 40 Para jogar o chute Direto Pegou o Pato Tenta o contra-ataque O Joinville do Vini Procurava ali o Guilherme Cortou bem o Tapias Sai pagando geral Para o seu time O camisa 4 O Adrian Tapias Ala fixo da equipe Do Barcelona Bateria Anjinho Faltou do gol de empate Do jogo Do Jack Vini Recua para Guilherme Abre jogo de novo Para Vini Colocou na frente O Nico fechou a porta Chegou o Alex Lush Colocando a bola para fora É tiro lateral Para o Joinville Na sua quadra ofensiva Restando 2 e 19 Reta final do primeiro tempo Aí o Pato Aliás O Alex Lush Chegou chutando tudo Ali cedendo o lateral Para o Jack Batido pelo Anjinho Procurou bateria Cortou o Campas Cocorou Cocorou Olha o Pato Quase que ele errou O cálculo A jogada arriscada Do goleiro Do Joinville Aí o Anjinho Acabou errando A saída de jogo Sede lateral Para o Barcelona Quase que o Pato Se complica Você vê que o Cocorou Estava atento E quase surpreendeu Ali o goleiro Do Joinville Alex Lush Procurou o pivô do Nico O chute do Cocorou A bola passa Sobre o gol do Pato É reta final De primeiro tempo Tá tudo igual Esse empate Ninho Traduz o que foi O jogo até aqui Equilíbrio Muita marcação Muita concentração E os gols saíram De jogadas pontuais O gol da equipe do Barça Saiu da jogada de pivô De referência Uma excelente finalização E por outro lado A equipe do Jack Chega ao seu gol De empate Também com uma Bonita jogada De escanteio Muito bem treinada Muito bem ensaiada Restando um e 38 Guilherme Boa bola ali Para o Anjinho Faz a inversão Para a Vime Aqui embaixo Do seu vídeo Domina o pivô Levou para o meio Bateu Lush Sensacional A defesa Do goleiro Do Barcelona Que jogada Do Jack O Vini dominou Foi para dentro Encheu o pé Para a boa Defesa de Alex Lush Vai brilhando O goleirão Do Barça É no gol Da virada do Jack O torcedor Aumenta o volume Sente o bom momento Do Jack A batida Para o gol Em dois tempos Defendeu Lush Defesa em PR Defesa espetacular Que jogada Do Joinville Que finalização Do Vini Que defesa histórica Do Alex Lush A partida Agora segue empatada Segue somente Um a um Por causa da qualidade Dos dois arqueiros Dos dois goleiros Que vem fazendo Defesas espetaculares A mais bonita Da noite Por enquanto Do Alex Lush O melhor goleiro Da competição Até aqui Sai jogando Guilherme Bola pegou No Campas Sabra no Guilherme Arriscou Chute Garimbo Rarisson Bola sai Lateral Para o Jack Desabola E o Rarisson Alô Marzinho Está na transmissão Aqui em Paranaguá Está acompanhando A grande decisão Sargento João Carlos Secretário de Segurança De Paranaguá Também está ligado Na TVCI Acompanhando As emoções Do futsal E o torcedor Do Jack Encarou a estrada Pouco mais De uma hora e meia De viagem Se der sorte Ali com a balsa Em Guaratuba Para acompanhar O seu time Do coração Estamos no minuto final A bola Balançou A rede mais Ela tinha saído Deu lateral Ali o árbitro Do jogo Divone Do Santos Cordeiro Pegou a lateral Ali na jogada Do Vini Estamos no minuto Final do jogo Tudo igual Na Arena Albertina Salmão Rarisson Esse é o Tapias Boa antecipação Do João Anjinho com Pato 40 segundos E vai ter emoção Até o fim É o primeiro tempo Apenas da grande final Da Copa Mundo do Futsal Etapa Mundial Aqui em Paranaguá No litoral Anjinho Bola pega no Tapias Sai em lateral Sai o Tapias Incentivando O chute do Anjinho Já estava na bola Ali o Alex Lush Lateral para João De bola parada Sai o gol do Joinville Pato Pato Arriscou o chute De novo O Tapias Pôs a cabeça na bola E desabou Você vê no detalhe Que o chute Vai bem na cabeça Ali do Tapias Ele sentou Deu uma respirada Não necessitou De atendimento Faltando 24 segundos Para terminar a Copa Mundo do Futsal A sua decisão No primeiro tempo Aí tem todo o segundo tempo Aí a festa do torcedor Do Joinville Título que está engasgado No ano passado 3 a 2 Para o Barça Tem um jogão de Futsal Elisio Sim Aproveitar essa parada E mandar um abraço Para o Dinei Queiroz E também para o Patrick Do Rosário Acompanhando a nossa transmissão Grande abraço Vem o Barça Tentando o contra-ataque Com o Munelo Boa Atuação ali do Anjinho Bom desarme Tem o contra-ataque O Joinville De Anjinho Chegou o Radisson Desarmando Faltando 9 segundos Para acabar o primeiro tempo Um para o Jack Gol do Anjinho Um para o Barcelona Gol do Nico Lateral para o Jack Anjinho Rola chega para o Pato 5 segundos Aí o Pato se livrou da bola Vai terminar o primeiro tempo Na Arena Albertina Salmão Aqui em Paranaguá É só bater o lateral E vai terminar o primeiro tempo Fim de papo Termina o primeiro tempo Em igualdade Um para o Joinville Um também para o Barcelona Da equipe do Barça Que deve vir com tudo Para cima do Jack Então a gente falou Para a nossa equipe No vestiário Fazendo uma analogia Que hoje era um jogo De trocação Duas equipes Que buscam o jogo A todo momento Que utilizam o goleiro Tem uma bola parada Muito forte Então hoje o jogo Vai ser decidido nos detalhes Cabe a gente Estar extremamente concentrado Para que esses detalhes Sejam a nosso favor Saiu o técnico Eric Pereira Da equipe do Jack Vai o Jackson Marques Na quadra de jogo O Joinville já voltou Para o segundo tempo O Barça também está voltando Eu registrei aqui A participação Do meu grande amigo Árbitro e pastor Ronald Vitor Em 2021 Ele e o Orlandini Apitaram a final Da Copa Mundo do Futsal Etapa nacional A fase nacional Lá em Dourados Magnos e Corinthians Vitória Do Corinthians 3 a 0 Autoriza a arbitragem Começa o segundo tempo 20 minutos finais Para conhecermos o grande campeão Da Copa Mundo do Futsal Aqui em Paranaguá Alex Lush Trabalha com o Tapias De novo o Alex Lush Trabalhou no pivô Com o Nico Harrison São os primeiros movimentos Do segundo tempo Em Paranaguá Nico Ele não é aquele pivô Que fica parado Ele flutua bastante Recupera a bola Vini Soltou o pé direito Desviou Alex Lush Sensacional A defesa Do goleiro Do Barcelona Essa bola Tem um desvio No Tapias Mas estava atento O goleirão Deu aquele passinho Para trás E colocou Para escanteio Escanteio Que Anjinho cobra A bola chutada Para o gol Bateu no Nico Ele pede ali Que o jogo seja paralisado Está no chão Nico Essa é a diferença Neninho Pivô que flutua bastante Não fica muito Enfiado lá na defesa Deixa mais difícil A ação da defesa Neninho É, deixa mais difícil Os treinadores Usam essas qualidades Dos seus pivôs Em certos momentos Do jogo Coloca o pivô de referência E em outros momentos Coloca o pivô de movimentação Para quebrar Essa linha de marcação Das equipes Com a opinião do Neninho E do Pierre Andrade Estamos levando as emoções Da grande final Da Copa Mundo do Futsal Segura a bola Ali o Vire Linda jogada Embadinho Bateu Brugão Para fora Um grau de dificuldade Extremo Ele se livrou Da marcação Num cantinho da quadra Esse é o pivôzão Do Jack Do Jack Baita pivô Era sobre ele mesmo Que eu queria falar Como ele faz Esse trabalho De pintar De encontrar espaços Muito bem O pivô geralmente Tem certa dificuldade Para fazer essa movimentação Para conseguir essa finta Para conseguir esse drible E assim Conseguir um espaço livre Para finalizar Já o Vini não Faz até parecer fácil É a opinião de Pierre Andrade Na nossa transmissão Transmissão conjunta Da TVC E o Canal do Litoral Da TV Paranaturismo E da TV Euronews Na TV aberta Levando o Paranaguá Para todo o Brasil E o mundo As emoções Da Copa Mundo do Futsal Guilherme Carregou Bateu Para o gol Alex Lanch De novo Uma defesa Meio estranha Com os pés ali Jackson Matz Estranha A defesa do Lanch Estranhei eles Eu acho que ele ia Tentar sair Para fazer a cobertura Acabou dando uma passada Para frente Acabou ficando sem reação Foi a única alternativa Que ele tinha Foi colocar o pé na bola Salvando Que seria o segundo gol Da equipe do Jep Vem Muinelo Vem o Barça No contra-ataque Pato Falta A marcada falta No Muinelo A marcada falta Sinaliza ali O árbitro do jogo Inclusive Foi empurrão O empurrão ali Do bateria Acabou empurrando ali O Harrison A falta é perigosa Você viu ali A sinalização do árbitro Que não estava valendo Mais nada Foi marcada a falta No Harrison Harrison e Tapias Estão planejando a jogada Chegou o Cocorô também Essa imagem de dentro Do gol Do Pato É começo de segundo tempo Quase um e meio De jogo Será que vem chute Para o gol Harrison Bateu Gol Do Barcelona É do artilheiro É de Harrison Para marcar o seu gol na decisão Por todos os ângulos Ele bate direto Ele vence o Pato Ele balança a rede do Jack Harrison Marca mais um no campeonato Marca o oitavo Gol dele na competição E coloca o Barcelona Em vantagem Dois para o Barça Um para o Joinville Normalmente Essa falta é tocada Para um chute Depois Não quis saber Em pé Andrade Encheu o pé O Harrison Venceu o Pato 2x1 Para o Barcelona Falta cobrada Com muita qualidade Com muita visão O Ninho já tinha cantado Essa pedra O time que quiser sair Vitorioso da noite De hoje Vai precisar sim Explorar a bola parada Vai precisar sim Cobrar faltas E escanteios Com qualidade E não foi diferente Harrison Que tem sido o nome Do Barcelona Até aqui Coloca o Barcelona Mais uma vez A frente do placar É o começo Do segundo tempo Tá aí o Eric Pereira Técnico do Joinville Que tomou um gol cedo Nesse segundo tempo Será que isso pode Abalar aí o emocional Da equipe do Jack Daqui a pouquinho O Ninho fala pra você Na transmissão Na nossa Super transmissão Transmissão conjunta Na TV aberta No Youtube Em todas as plataformas Vem o Jack Vem com o Pato O Barcelona Vai conquistando O bicampeonato Mas o Jack É valente Busca esse gol Do empate Empate que leva A decisão Para os pênaltis Bateria com o Pato Guilherme De novo com o Pato Clário Bate bem Anjinho Chegou ali O Nico Desarmou a jogada Sede lateral Pra equipe Do Joinville Lateral Fala sai em esquanteio Esquanteio pro Joinville Você ligado na nossa Transmissão conjunta Na TV aberta No Youtube Todos os lances De Paranaguá Da final da Copa Mundo O chute Do Guilherme Fala vai pra fora Já põe em jogo Ali o Barcelona Desarmado Só na bola O Nico Chega bem O Guilherme Completa o Pato Põe a bola Põe a bola pra fora Elisio Com esse gol Do Areson Do Barcelona De falta Ele chegou O seu oitavo gol Na Copa Mundo Do Futebol Detalhes com Jackson Marques Na transmissão Aniol Campas Guilherme Guilherme fecha a porta Tem contra-ataque O Jack Tem contra-ataque Anjinho Pisa pro Guilherme Devolve no Anjinho Passamos dos 4 minutos De jogo Neste segundo tempo Tem 16 e 44 Pra jogar ainda Tem o Jack Divina e girou Bateu pro gol Defende Alex Lange Desviou na ponta Do dedo É uma jogada Muito forte Do Vini Ele conseguiu o giro Alex Lange Esticou o braço Pôs pra escanteio Tem bola parada O Jack Assim surgiu o gol Do empate Na bola Anjinho Bateu GOOOOOOOL É do empate Do Jack É do empate Do João e Billy Pra sacudir No ginásio De novo Na bola parada Anjinho Bateria E o gol do empate É uma jogada Muito forte Do Joinville Que de novo Na bola parada Na falha Da defesa Do Barcelona Bateria 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 Deixar tudo igual Na decisão Ninho Ninho Que final Que final é essa Ninho E o aproveitamento Na bola parada Do Jack É incrível Exatamente Não só do Jack Mas das duas equipes O jogo está se definindo Relativamente em cima disso Bolas paradas Precisão E não é resultado De trabalho É resultado de muito trabalho Parabéns As duas equipes Que estão fazendo Uma grande final Até o momento Tudo igual Na decisão O Joinville Buscou empate Mas veio o Barcelona Com o Harrison Munelo Tentou O toque Pro Aniol Bola muito forte Que jogo Meus amigos do Brasil Que jogo Em Paranaguá Tá dois a dois O Barça fez um a zero O Joinville empatou O Barça fez dois a um O Joinville empatou Como que esse gol Foi recebido Aí no banco Do Joinville Hein Jackson Mark Com muita felicidade Na equipe do Jack Tava martelando Até que conseguiu o gol Mais uma vez Uma jogada ensaiada Descanteio Muito bem armada Pela equipe do Jack Dessa vez foi de Anjinho Pra bateria Aqui de perna direita Ou esquerda Tava meio encoberto Aqui mas colocou Fez o gol de empate Da equipe do Jack Ele balançou As redes do goleiro Alex Lanch Da equipe do Barcelona Agora ele viu Tudo igual aqui na arena Subiu um cartão Ali no banco do Barcelona Se o gol foi recebido Com felicidade Pelo banco E por esse torcedor Que você vê No banco do Barcelona Não foi bem assim não Daqui a pouquinho O Jackson Marques Confirma pra quem Foi esse cartão Aí no banco do Barcelona Quase quatro jogados É segundo tempo Que jogo Meus amigos do Brasil Recupera a bola Vini Parte pro contra-ataque Deu bola no fundo Chega Cortando No Inelo Aparece bem O set do Barça Na boa jogada De Vini O Alex Lanch Tava na bola Mas é uma jogada Que pode levar Um perigo Aí ao gol Do Barcelona Faltando 16 Pra jogar Tudo igual Escanteio batido Chute em cima Da defesa Tem lateral Pra equipe Do Jack Que por duas vezes Correu atrás do placar Atrás do empate Conseguiu Pato Anjinho Bola rolada O chute Gol É da virada Do Jack Pra festa Do torcedor Em Paranaguá De novo Ele De novo Bateria Guilherme Lohr O bateria De novo No passe Do Anjinho Com o pé direito Colocou a bola Embaixo Do Alex Lanchi Faz a festa A bateria Faz a festa O torcedor Do Joinville Por todos os ângulos É o gol Da virada Do Jack Três Pro Joinville De bateria Dois Pro Barcelona Que virada Pierre Andrade Que virada Do Jack Para a alegria Dos milhares De torcedores Que estão aqui Na Arena Albertina Salmon Que tremeu Depois desse gol E dessa virada Do Joinville Uma bola Que pode parecer Simples No primeiro momento Mas que teve O goleiro Alex Lanchi Totalmente coberto Pela marcação E agora O Joinville A frente do placar Vai ser um jogo Com muita emoção Até o final E agora O Barcelona É testado Neninho Que está atrás Do placar Pela primeira vez Na final Fica atrás Do marcador Pela primeira vez Fica atrás Do marcador Vai ter que correr Atrás agora Contra uma equipe Motivada E muito perigosa Que é essa equipe Do Joinville Tem falta Tem falta Em cima Do Vini Tiga Jackson O cartão Do banco De reserva Do Barça Foi para o preparador Físico Jorge Dalmal E o Bateria Fez seu quarto gol Na competição É o quarto gol Do Bateria E o terceiro Do Jack Na final O Jack É o Brasil Na decisão Da Copa Mundo Do Futsal O Serge Está aí Pensativo Eu acho Que é a primeira vez No campeonato Que o Barcelona Fica em desvantagem Em um jogo Vamos ver Se o emocional Do Barça Está em dia Tem muito jogo Pela frente Vem o Barça De Tapias Munelo Bateu para o gol Essa bola sai Em linha de fundo Todos os lances Da decisão Para você Aqui em Paranaguá Alô meu amigo Maurício Silva Ele é o sogro Do rapaz Que está aqui A minha esquerda Pierre Andrade Alô Maurício Um grande abraço Está vendo um jogo De altíssimo nível Aqui Em Paranaguá No litoral do Paraná Elizio Elizio O Barça estreou Na competição Contra o Rio Branco E estava em desvantagem Naquela estreia Por um a zero Com gols Do Gustavinho Terminou o primeiro tempo Perdendo para a equipe Do Rio Branco Sem nenhum Comentava com o Pierre Que também estava analisando E analisou muito bem As duas equipes Usam estratégias parecidas Jogam com os seus goleiros Que jogam muito bem Com os pés E a equipe do Jack Chegou o seu terceiro gol Trabalhando Dando paciência E uma finalização De longa distância Que eu acredito Que seria defensável Tinha algumas Jogadores em frente Do goleiro do Barcelona Do Alex Acabou atrapalhando A sua visão E tomou o gol Tem a bola Aniol Posso dar uma pitaca Vem Alex Lange Bateu para o gol Sobrou com o pato Já soltou para Arthur Tenta Arthur Abaqui Salve Em cima da linha O Aniol Estava bem colocado O defensor do Barça Você vê por todos os ângulos Mas essa bola Pega na trave O Aniol Até colocou o braço Para dentro Teu até impressão Que ela tinha desviado Mas foi direto na trave No chute do Arthur Sim, Jackson Marques Eu acredito Que era uma bola Defensável também Mesmo com a distância Do chute Média distância Foi uma bola Não tão forte Chutada pela bateria Eu acredito Que o movimento Que o Alex Tentou fazer Deveria ter tacado A bola com um pouco Mais de velocidade Acabou Espanando a bola Embaixo dos seus pés A bola foi para dentro Do gol Marcando o terceiro gol Da equipe do Jack Vai vencendo a equipe Catarinense O jogo está parado O Rodoboy em ação Pierre Andrade Que decisão Esse placar Aconteceu no ano passado Só que para o Barcelona Está dando o Joinville O Joinville conseguindo se vigar Pelo menos momentaneamente Na partida E levanta Por enquanto Título para a cidade anônima Agora é muito interessante Como as duas equipes Se comportam a partir de agora O Barcelona Que faz muito bem Esse trabalho de abafa Esse trabalho de atacar Com agressividade Colocando os quatro atletas De forma simultânea No campo de defesa Adversário Vamos ver como é Que vai se comportar agora Atrás do placar Contra o Rio Branco Teve dificuldade Para virar a partida O Joinville É uma equipe mais qualificada Talvez também tenha dificuldade Vem o Barcelona Vem o Barcelona Gool Do Barcelona É mais um de Nico É o empate do Barça Numa jogada de fundo Jogada que envolveu a defesa do Barcelona Aniol Kokoro Nico E o gol do empate do Barça Você vê por todos os ângulos Uma jogada treinada Uma jogada trabalhada E que deu resultado Nico de novo É o segundo dele no jogo Nico Faz mais um no campeonato Faz o seu quinto gol na competição E deixa tudo igual 3 a 3 Ninho Essa jogada que dá certo no jogo Ela é exaustivamente treinada Né Ninho Exatamente Exaustivamente treinada E a Percebeu aqui que a equipe do Jack Tem uma certa dificuldade E pela leitura do treinador Da equipe do Barça Que já fez uma leitura Muito inteligente Viu essa dificuldade Coloca o seu goleiro Alex para jogar Em mais oportunidades Tudo igual Em Paranaguá Está 3 a 3 Placar que vai levando A decisão para os pênaltis Meus amigos do Brasil Tem muita emoção Bateu com coroa Defendeu o pato João sai com a sobra Meus amigos de Tibagi Meu amigo Nereu Meu amigo Palu Em Tibagi Acompanhando A emoção do futsal Pessoal da enfermagem Do hospital regional do litoral Grande abraço Para esses anjos Que estão trabalhando E acompanhando Vem Cocorô Bateu Brudão Pato Incrível Incrível a defesa Do Pato No chute De Cocorô Irada Aparece Bem goleiro Do Jack É um confronto De bons goleiros Aí o Sérgio Técnico do Barça Aí o Tapias Que vai bater o escanteio Meus amigos do Brasil É a final da Copa Mundo do Futsal Lembrando que esse empate Leva para os pênaltis Aí o Guilherme foi atendido Vai ser substituído Entrando ali o Gustavinho em seu lugar E aí o Tapias Preparado para fazer a cobrança Lembrando que o Palma Futsal da Espanha Conquistou a terceira posição Vencendo o Magnus Por 5 a 0 Num jogo em que o Palma Teve muita facilidade E acabou passando o caminhão Como a gente diz na gíria Sobre a equipe de Sorocaba E o técnico Eric Pereira Já preparou o tempo A parada ali Sim Ninho A gente percebe que Essa jogada é tão bem treinada Tão bem sincronizada Porque quando esse jogador do Barça Pega essa bola no fundo Tem um jogador no segundo pau E um na marca do pênalti Ou seja, tem duas opções de passe E quase chegou ao seu quarto gol Vem Gustavinho Vem o Jack Bateu para o gol Acabou isolando Pegou mal na bola o Gustavinho O pessoal está vibrando lá na TVCI Está no switcher da TVCI O pessoal está lá na edição Nos cortes, Pierre Andrade Cada gol do Joinville O pessoal vibra Também já recebi algumas mensagens Aqui da galera Lá trabalhando no estúdio da TVCI Na switcher da TVCI O pessoal está curtindo bastante Essa grande final Bem como o público de casa E também a galera que veio aqui para a arena Também lá no switcher da TV Euronews em Curitiba Lá no switcher da TV Paranaturismo Essa transmissão conjunta Em TV aberta para você Desce o Jack de Gustavinho Faltando 12 e 20 para jogar É a emoção É o jogo final Vale o título em Paranaguá Gustavinho recomeça com o Arthur Anjinho Bateria Autor de dois gols nessa final Os artilheiros da noite Bateria e Nico Desce Anjinho Marcação do Nico Ganhou na bola Tem contra-ataque O Barcelona de Campas De Nico Pado Aparece E vem o goleiro do Jack Boa defesa Ali nos pés do Nico Pediu uma falta O Anjinho Falta que não aconteceu O Nico Disputa espaço Você viu no detalhe Essa bola Jackson Tem que fazer Aquela jogada De segurança Dá uma pisadinha Para fora E não corre esse perigo Né Jackson Exatamente Não dá nem para disputar Força com o Nicolás Ele é muito forte O Ginho é um pouco menor Que ele Tentou disputar a bola Ali Não foi falta Num contra-ataque Puxado pela equipe Do Barcelona Quase o quarto gol Da equipe espanhola Segue tudo igual 3x3 Tem muito jogo Pela frente Campas bateu Gol Do Barcelona É de Campas Na jogada De bola parada Que beneficiou O Jack duas vezes Agora Beneficiou O Barcelona Escanteio cobrado Bola para o Campas Na entrada da área Tirou do pato Você vê por todos os ângulos O gol do Barcelona Campas Marca o quarto do Barça No jogo Barcelona a 4 Joinville a 3 Que jogo meus amigos O Barça volta a ficar em vantagem No placar No placar Pierre Andrade Vantagem merecida Pelo que construiu Nesses últimos 2 minutos De jogo A bola parada Sendo o fator dominante Na partida de hoje Com o Barcelona Também aproveitando Desse tipo de jogada Para marcar Na noite Da grande decisão Um jogo que não tem Nada definido E que agora o Barcelona Tem uma pequena vantagem Faltando 11 e meio Para jogar Arriscou o chute De longe Era o bateria Pegou ali o Alex Lange Põe a bola Para a lateral A decisão está aberta 3 para o Jack E 4 para o Barcelona É um jogo muito dinâmico É um jogo muito dinâmico Em Paranaguá Na decisão da Copa Mundo do Futsal Campas que marcou Seu quinto gol Na competição Anjinho Pato Todas as emoções Do jogo final Da Copa Mundo do Futsal Etapa mundial Em Paranaguapato Arriscou o chute Com os pés Alex Lange Essa defesa É arriscada A bola passa Embaixo do pé Você vê no detalhe Que ele firma o pé No chão E ataca a bola Exatamente Lise Agora o que me chama Atenção São as jogadas De bola parada As variações Sempre que tem Uma jogada parada Eu fico ansioso Aqui em cima Porque as variações Elas são as melhores Possíveis E estão dando resultado E decidindo o jogo Até o momento 11 minutos Para jogar Estamos nos aproximando Do Inter Da metade Desse segundo tempo Daqui a 11 minutos Vamos conhecer O grande campeão O Caneco Está voltando Para Barcelona Nesse momento Vai dando O Barça Conquistando O bicampeonato Mas o Joinville É valente Vai buscar até o fim Campas Já o Jackson Pode falar Só um detalhe O Toure Ele está no banco De reserva Ele até fez Um aquecimento Com a equipe do Barça No pré-jogo Porém ele está Com um entorce No joelho Ele até veio Para a quadra Tentou fazer o aquecimento Mas ele até chorou Ali que viu Que não ia dar Para ajudar Seus companheiros Em quadro Então o Toure Ele só está Fazendo um número Nesse momento Na equipe do Barça E para o jogo O Eric Pereira Técnico da equipe Do Joinville Faltando 10 e 27 Para jogar Pedido de tempo técnico Vamos ouvir Eric Pereira E suas orientações Para o Jack E busca esse empate Para voltar para o jogo Pessoal O que nós temos que fazer Não tem nada a ver Com o gol Certo? Tem a ver com o que a gente É isso que a gente Precisa transmitir Então o seguinte Retoma Volta a jogar E detalhe Não é voltar a jogar Que nós estamos jogando Bem pra caramba O X da questão É nós não deixar O gol tomado Apertar o nosso emocionamento Não interessa como começa Não interessa como termina Podia estar 3x2 para nós Certo? Então continua Continua Bola por bola Se nós fazer mais um gol Agora ou tomar Nós vamos seguir até o final Até a última Isso é o que a gente é Então não para de transmitir Coloca a bola no chão Joga A nossa defesa mais agressiva E na bola do goleiro Esconde Mensura Se aceleram ou não E estoura os outros 3 pontos Até o fim Até o fim E aí Pierre Até o fim Palavras do técnico Eric Pereira Faltando 10 e 27 4 a 3 Barça Tem que acreditar Tem que ir até o fim Tem que aproveitar Cada lance Afinal de contas Estamos falando De uma final De competição internacional De uma final De Copa Mundo Do futsal Então tem que acreditar Em cada jogada Em cada lance Tem que doar 110% em quadra Quando esses atletas Terão outra oportunidade Para faturar um título desse Não sabem Inclusive Não sabem Se terão chances No time principal De ter uma conquista Como essa Por isso Tem que se dedicar Muito nesses 10 minutos E 27 segundos Que faltam de jogo Todos os detalhes Da grande final Vai dando Barcelona 4 a 3 Mas tem jogo Pela frente Meus amigos Meu amigo Anderson Leal Aqui de Paranaguá Que jogo de alto nível Elisio Excelente transmissão De toda a equipe Valeu meu amigo Anderson Leal Arriscou o chute ali O João acabou isolando 10 e 10 Para jogar Meu grande amigo Tiago Adriana Pessoal Ali do Assados Paranaguá Na sintonia Acompanhando a transmissão Em TV aberta Na TVCI O canal do litoral Em Curitiba Através da TV Paranaturismo Meu grande amigo Gustavo Marques Tá acompanhando E na Euronews Meu amigo Caetano Lá no Bacaxeri Que aula de futsal Hein Caetano Que aula de futsal Tentou ali o Vini Essa bola acabou desviando Tem posse pro Jack Faltando 9 e 49 Tem muito jogo Muito jogo Meus amigos do Brasil Escanteio batido João Gustavinho Compato Vem trabalhando Bola no fundo Pra Anjinho Vai Anjinho Na individualidade Bola explode No Anjol Sai em lateral O Barça vai levantando Caneco de novo 4 a 3 Mas tem 9 minutos E 27 segundos O Joinville Que arrisca o chute Cruzado A bola vai pra fora É a transmissão conjunta Do futsal Através da TVCI O canal do litoral Também da TV Paranaturismo Da TV Euronews E no Youtube Mundo do futsal CBFS TV Canal O Repórter E no aplicativo Da KTV 9 e 18 João Anjinho Não tem muito espaço Mas consegue Encontrar o Vini Que vai pro chão Sentiu ali o Vini Sentiu o Vini Já desabou Sente muitas dores O pivô da equipe Do Joinville Hein Jackson Marques Exatamente No tornozelo direito Na hora de fazer o giro Ele acabou Pisando em falso Ali na quadra Espero que não seja Nada de grave Que o pivô Vini Da equipe Do Joinville Essa pisada Em falso Incomoda Neninho Já pisou E já caiu Ali o Vini E o pivô Do Joinville Acabou sentindo Vamos torcer Para que não seja Nada mais grave Seja apenas Algo leve Mas a expressão dele É de muita dor Vamos aqui Ficar na torcida Agora ali Show de transmissão Tua do Jackson E também Uma ótima análise Do Pierre Ele acabou de comentar E eu prestei muito atenção Esse título aqui Tanto para o Barça Como para a equipe Do Jack Para esses garotos Pode significar muito Não só A chamar a atenção Lógico que já estão Em grandes equipes Chamar a atenção De equipes do exterior No caso do Jack Mas pode ter Esse troféu Aqui Da primeira colocação Pode ser Pode ter o significado De uma promoção De uma oportunidade Na equipe adulta Das suas Dos seus clubes Então Esse título vale muito Para esses garotos Que vai ficar marcado Para o resto De suas vidas Faltando nove minutos O Barcelona Vence 4 a 3 Barcelona de Tapias Alex Lush Cara Que arriscada A jogada do Lush Sobe a marcação Joinville Tapias Com Harrison Chega por baixo Ali o João Dá o combate Lateral para o Barcelona A TVCI No canal 7.1 Em Paranaguá 49.1 Em Pontal do Paraná No 25.1 Matinhos No 52.1 Em Guaratuba E a TVCI Também chega em Curitiba A região metropolitana É o canal do Litoral Que também trouxe Toda a emoção Da Copa Mundo do Futsal Nessa transmissão conjunta Ao lado da TV Para Naturismo Da TV Euronews E dos canais No Youtube Vem Tapias Moinello Aí o Moinello Nem reclamou Teve a disputa De espaço normal Ali com o João Remesso de meta Para o Jack Sim Jackson O Vini Está recebendo Atendimento Do fisioterapeuta Maneco Da equipe Do Jack O turnozeiro dele Enchou de uma forma Que você não tem noção Já está fazendo Uma bandagem Tentando Fazer o melhor Para tentar Recolocar o atleta Em quadra Vai tentar vir Para o sacrifício O pivô Da equipe do Jack E o Vini E tem que ir É final Vale o título PR Tem que aproveitar Cada oportunidade Tem que jogar No sacrifício E participar Dessa etapa final Faltando pouco mais De 7 minutos E 50 segundos Para finalizar a partida Agora Elisio Se você me permite Não é a minha área Você entende muito mais Que eu sobre isso Mas eu preciso elogiar Aqui as arbitragens Das partidas Da Copa Mundo Do Futsal Sub-21 A gente viu agora há pouco O Munhelo Tentando enganar A arbitragem Cavar uma falta E isso não aconteceu Durante toda a competição Os árbitros Apitando muito bem As partidas Sempre bem posicionados E sempre participando De formativa No jogo Sem prejudicar Nenhuma das duas partes Sempre apitando Muito bem Parabéns a todos Os árbitros Que desde a primeira partida Até agora Fazem excelentes Arbitragens Arbitragem Muito boa Aqui em Paranaguá Coordenação Do professor João Arthur Ele que coordenou Aqui a arbitragem Trouxe o time de árbitros Escalou as arbitragens Nota 10 Nota 10 Para a equipe de arbitragem Aqui em Paranaguá Da Copa Mundo do Futsal Todos os jogos Muito bem Arbitrados Por essa equipe De árbitros Da Confederação Brasileira De Futebol De Salão No comando Do professor João Arthur Para os mais íntimos O professor Magu Ele que escalou A esse timaço De arbitragem Aqui em Paranaguá Faltando 7 e 21 Tem muito jogo Pela frente ainda Eu acho que é muito cedo Para cravar o campeão Futsal cara Faltando um segundo Tudo pode mudar E vem o Pato Vem levando o Joinville Para a quadra de ataque Gustavinho Trabalha com o Arthur João É um jogo de paciência Também do Joinville Não pode se afobar Tem que ter a tranquilidade Porque tem 6 e 58 Para jogar ainda Não teve domínio Gustavinho Já vai saindo de jogo Retornando Anjinho 6 e 54 É a festa do futsal mundial Aqui em Paranaguá No litoral do Paraná Na Arena Albertina Salmão E durante toda a semana Recebeu a etapa mundial Da Copa Mundo do Futsal Nico Bateu cruzado Na trave Na trave O chute do Nico Ele ainda escorregou Na hora de concluir Você vê no detalhe Faz muito bem Esse trabalho de pivô Essa bola carimbou a trave Do goleiro Pato Fase que o Barcelona Aumenta a vantagem É reta final de jogo 6 e 40 Para jogar Olha o Nico Em destaque para você Fez dois gols Na decisão São cinco gols do Nico No campeonato Alex Lush Harrison Nico Devolveu no Harrison Subiu o Anjinho Cortou E olha a proteção Que o Nico faz É muito forte É um pivô que É muito difícil De ser marcado Tem lateral Barça Faltando 6 e 22 Você vai vendo Todas as imagens Da Arena Albertina Salmão Em Paranaguá A casa Da etapa mundial Da Copa Mundo do Futsal Sub-21 Nico Fez o giro Bateu para o gol Como marcar um jogador Desse Ninho Porque Atrás fica difícil Antecipar é praticamente Impossível Difícil né Falar Um jogador Com o Nico Canhoto Forte fisicamente O Becker O fixo da equipe Do Joinville Sabe o que ele vai fazer Mas não consegue Neutralizar O jogador que já fez Dois gols na decisão Um jogador É muito interessante Mas Pode ser marcado Na frente né Para que essa bola Não chegue até ele E a cobertura Ficou goleiro do Jack É uma maneira De tentar parar o Nico Que está sendo bem difícil E o Vini vai voltar Vai voltar O Vini tem que ir Para o saque difícil Alô Zéas Bezerra Alô meu Pernambuco Acompanhando A nossa transmissão Está ligado No futsal Valeu galera Do Pernambuco Vem Pato Vem o Jack Para o contra-ataque Aí se precipitou Ali o Pato Perdeu Não teve a velocidade No contra-ataque O Barça Bola com Alex Lush Pessoal da ilha De São Miguel Aqui no litoral Do Paraná Acompanhando Na TVC Todas as ilhas Acompanhando A transmissão Torcendo pelo Joinville Que é o Brasil Na grande final Sai Pato De novo 5 e 26 Para jogar Essa bola Sai em lateral Marcou ali Arbitragem Do Divonei Do Santos Cordeiro O árbitro Principal da partida Feliz Vale o título Vale a glória Vale o campeonato Vale a Copa Mundo Do Futsal Tentou sair jogando O João Acabou saindo com bola E tudo Já vai ser substituído Camisa 55 do Jack João 5 e 8 para jogar É a nossa transmissão Conjunta Na TV aberta Na TV Paranaturismo Na TV Euronews Na TVC O canal do litoral Além Do canal repórter No Youtube Da CBFS TV Também da KTV E do canal No Youtube Copa Mundo do Futsal Mais de Um milhão De pessoas Já acompanharam Os jogos Da Copa Mundo do Futsal Vem Alex Lush Cocoro Inverte Bola para Tapias Tem bola Fixa O ala da equipe Do Barcelona Campas Já deixou O dele na final Recupera A bola Anjinho Vem no sufoco Vini Carrega Trouxe para o pé direito Bateu para o gol Defendeu Alex Lush Já solta a bola Tem velocidade O Barça Bola para Niko Bateu para o gol Para fora Dois jogadores Do Joinville Deram o carrinho Para fazer esse bloqueio O Guilherme E o Anjinho Chute do Niko Foi para fora Faltando 4 e 28 Está aí o Tapias Em destaque Para você Jackson Como que está O banco do Jack O tempo vai passando Acho que vê aí O Eric Pereira Como que está O técnico do Joinville Na sua área técnica Está bem tranquilo Orientando bastante Sua equipe Não desistiu do jogo É claro Restando 4 e 28 Mas ele já prepara O goleiro Linha Aqui A camisa já está pronta Aqui Quase necessário O Eric Pereira Da equipe do Jack Vai para o goleiro Linha E tentar o empate Nessa restante final De partida Aí o bateria Puxou ali O Cocoro Está na hora Do goleiro Linha Pelo lado do Joinville Ou é cedo Ou é cedo ainda Na verdade Não tem O tempo Específico Determinado Para colocar O goleiro Linha Mas Nessa situação Que se encontra A equipe do Jack Já passou Da hora De acionar O goleiro Linha 4 e 10 Para jogar Tem bola Aniol Muinelo Faz o giro Bateu para o gol O Anjinho Travou Escanteio para o Barça Toda a emoção Do futsal É o jogo final Da Copa Mundo do futsal Etapa mundial Em Paranaguá No litoral do Paraná Vai para a bola Muinelo Escanteio O batido chute Do Kokoro Defende Pato Sai Anjinho Bateria 3 e 50 Para jogar Tem muito jogo Pela frente O futsal É incrível O futsal É mágico Nos proporciona Emoções Até o fim Da partida Pede calma Ali o Anjinho Tem bola Na quadra de ataque Está aí o Pato A 100 goleiro Joinville Não teve domínio Guilherme Arremesso Para Alex Lush E a IPR 3 e 31 Para jogar O tempo passa O tempo passa E de fato Joinville Precisa usar um pouco mais Talvez usar o goleiro linha E é muito interessante Ver como o tricolor Catarinense Se comporta Porque a gente ficou na dúvida Se o Barcelona Já tinha ficado atrás No marcador E depois lembramos Da partida Contra o Rio Branco Mas o Joinville Eu não recordo Tanto tempo assim Atrás no marcador E começa a mostrar Um pouco de desespero Até porque A partida já caminha Para o seu final E o Joinville precisa No mínimo do empate Vem Vini Arriscou o chute A bola desviou No meio do caminho Sai em escanteio Para a equipe do Jack Toda a emoção Do futsal Faltando 3 e 6 Para terminar o jogo Vai dando o Joinville Como vice campeão De novo O Barça Vai levantando o caneco Vai conquistando O bicampeonato Aqui em Paranaguá Anjinho na bola Bola parada Que é sempre perigosa Recomeça com o Pato Aqui embaixo Do seu vídeo Vini Mais embaixo Bateria Bateu Cruzado Em cima Do Alex Lange Insiste Bateria Levou a bola Na linha de fundo E aí saiu Com bola e tudo O 18 Do Joinville Ele fez a primeira Finta Bateu para o gol Aí na sobra Dá o lateral Para a equipe Do Barcelona Tá aí o Anjinho Capitão da equipe Do Joinville E fez O primeiro gol Do Jack Na decisão O jogo está parado 2 e 50 Já vem o João Para o golinho Aí Jackson Marques Exatamente Camisa 55 Do Jack Está preparado Aqui para Quando tiver posse de bola Ele entra para fazer O golinho Vai arriscar 2 e 50 Para jogar O Eric Pereira Já vai colocar Ali o João Inclusive está conversando Com ele Nesse momento Passando as orientações Porque É uma jogada Suicida também Se der certo Ótimo Se não der Aí o Barça Abre o quinto gol E vai carimbar O título Vai levar o bicampeonato Lateral para Guilherme Já está no goleiro Linho Joinville Com o João Bateria O torcedor do Joinville Começa a incentivar O time Busca esse empate Na reta final de jogo Vai dando O Barcelona Bicampeão Da Copa Mundo do Futsal Anjinho Guilherme No gol Linha Você joga Por uma bola João Bateria Com o Anjinho Tem que ter paciência Está bem fechado O Barcelona Vini Bola com o João Deu no Bateria Devolve no João Bateria Faltando 2 e 3 Arriscou o chute Leve desvio Do Alex Lush Sai em escanteio Você vê no detalhe O chute do Bateria Essa bola pega No Tapias Já tem a posse A equipe do Jack 1 e 52 Para jogar Guilherme fez o corta-luz A batida cruzada Afastou Vini Fez a pinta Chega por baixo Campas Tira a bola Lá de trás É o Barcelona Bola É lateral Para o Barcelona É o que marca Arbitragem 1 e 43 Vai conquistando O bicampeonato Em Paranaguá O Barcelona Mas é valente O Jack Campas Sai do gol O Pato Dá um chutão Na bola E o Alex Estava fora da meta Quase surpreendo O goleiro Pato O goleiro da equipe Do Barcelona Quase empata o jogo Nico 1 e 33 Para jogar Tem muito jogo ainda Em um minuto e meio Tudo pode acontecer Tem o Barça Tomou bem a frente Ali Vini Trabalha com o Pato Devolve no Vini Guilherme Não teve domínio Alex Lange domina Campas Encontra Nico Faz bem o pivô Tentou o giro Campas Bateu para o gol Gol Do título Do Barça Campas De novo Achou o espaço Onde não tinha Ele deu um tapa Na bola Ela só entraria ali E acabou entrando Para fazer o gol Que vai dar o bicampeonato Ao Barcelona Faltando 1 e 7 Por todos os ângulos Você confere o gol do Barça O gol que vai ser Do título Do time Da Cataluña Campas O segundo dele no jogo O quinto do Barça É claro que o futsal É muito dinâmico Ninho E o sexto no campeonato Mas o Barcelona Vai ser bicampeão Em Paranaguá Ninho Exatamente Aí a equipe do Jack Não desiste Vai buscar O empate Mas a equipe do Barcelona Está muito bem no jogo 5 a 3 Para o Barcelona Vai conquistando O bicampeonato Em Paranaguá O Jack é valente Insiste Na trave Incrível O chute do Vini Carimbou a trave Do Lange Você vê por todos os ângulos O Jack não se entrega Mas é muito difícil Pierre Em 40 segundos Fazer 2 gols Praticamente impossível O Joinville Que não se entrega Que vai lutar Até o último instante Mas que já começa A enxergar o Barcelona Bicampeão Da Copa Mundo Do futsal Sub-21 O inevitável Não vai se refazer hoje O Barcelona Vai ser campeão Campas Tem bola Alex Lange Tem 4 segundos Para jogar o goleiro Linda bola Para o Harrison Para fazer mais um gol O Barça batida É campeão O Barcelona Gol Gobi Campeonato Do Barcelona Tapias De novo O Barcelona Vai levantar o caneco Para a tristeza Do torcedor Do Joinville No toque Do Harrison Na conclusão Do Tapias Vencendo O goleirão Pato Para decretar O bicampeonato Do Barcelona O Barcelona É bicampeão Da Copa Mundo Do futsal Você vê Por todos os ângulos O gol De Tapias Seis para o Barcelona Três para o Joinville Mais a festa O torcedor O admirador O fã do Barcelona Que de novo Levanta o caneco O Joinville Infelizmente Para o futsal brasileiro Fica no caminho Fica no caminho De novo Seis a três Para o Barcelona Para o Barcelona Que vem buscando mais Vem com o Paul Bateu cruzado Defeito de Pato Tem pressa O goleirão do Jack Seis segundos Vem Guilherme Deu no fundo Bola na área Batida Gol Do Jack É de bateria É o quarto É o quarto do Jack O terceiro De bateria Na jogada Que começa Com o Guilherme Passa pelo Anjinho Aí o bateria Colocou Para o fundo Da rede O clima Esquenta Na arena Albertina Salmão Mas o gol É do Joinville Faltando Dois segundos O bateria Fez o gol Foi ali Para cima Do Alex Lush O clima esquenta Aqui nos bancos De reservas Das equipes Do Barcelona E também Do Joinville É gol Do Joinville Aí o Banco de reservas Tá ali o técnico Eric O Ari Supervisor Do Barcelona O que não precisamos É de confusão O jogo foi jogado Na bola Venceu o melhor time E o Barcelona Vai ser bicampeão Da Copa Mundo do Futsal Em Paranaguá Mais valente o Jack Que cai de pé De novo Em um jogo De dez gols Uma vitória Do Barcelona Que é Bicampeão Da Copa Mundo do Futsal Faz a festa Ao torcedor Do Barcelona Que pela segunda Vez consecutiva Conquista O título Da Copa Mundo do Futsal Em Paranaguá O Barcelona É campeão Seis a quatro Dois do Campas Dois do Rico Um do Tapias Um gol do Harrison Faz a festa O Barcelona O grande campeão Da Copa Mundo do Futsal Pra você que esteve conosco Na TV Paranaturismo Obrigado pela sua companhia Aqui em Paranaguá Deu Barcelona Seis a quatro O Barça É o grande campeão Da Copa Mundo do Futsal Dois mil e vinte e três Em Paranaguá E pra você que segue Na TVC Você que segue Na TVC